O salário vai começar, boa noite, Cíntia. Quase tudo pronto. Bom, nossa salário começa às 20 horas. Eu vou aqui disparar aqui para os colegas também. Que bom que vocês estão aqui. Esse dia é maravilhoso, terminando o ano. Vai dar tudo certo, com fé em Deus. Deixa eu compartilhar aqui qual vai ser a tela. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Boa noite, Brasil. Boa noite, professores. A gente está começando a nossa live. Vai dar tudo certo. Bem-vindos aqui a mais um curso aqui da Margem do Queixo. Que bom que vocês estão aqui. Essa maravilha. Já vai entrar... Já vai entrar 2021 já planejando. Planejando o curso de uma forma inteligente. Vai começar daqui a pouco aqui. Tá? A nossa live. Vamos que vamos. Segura o coração. Que vai dar tudo certo aqui. Várias dicas. Vou compartilhar alguns materiais para vocês. Vamos que vamos aqui. Tá bom? Todo mundo já preparado. Vai começar. Deixa eu colocar aqui só algumas coisinhas aqui para os nossos colegas. Viscar os nossos grupos. Viscar os nossos coisinhas aqui para o lado E aí 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 São um para as 20 horas, vamos começar daqui a pouco o nosso curso, mais um curso aqui na margem, que bom. Para finalizar o ano com chave de ouro. O pessoal está chegando, o Brasil está chegando. Vamos aprender a manhã dos mundos, curso planejando aulas híbridas. O manhã dos mundos, juntos, faça uma vez e use sempre, tá? Vamos só lembrar aqui que esse curso vai começar agora e vai até às 21h30. Todos que participaram ativamente, vai ter algumas práticas, os materiais que serão compartilhados com vocês, aqui também, tá? E o objetivo é que você saia daqui aprendendo a planejar a aula, reforçando, reaprendendo, melhorando a sua estratégia, certo? E vamos que vamos! Só mais uns três minutinhos para a gente iniciar a nossa jornada. E vamos lá! E vamos lá! Bom, gente, vamos começar a nossa live. Boa noite a todos, boa noite Brasil, que bom que vocês estão aqui, tá? São 20 horas, horário de Brasília, mais um curso, espero que vocês estejam bem. Vamos fechar com chave de ouro, tudo que aprendemos aí durante o ano, desde abril, a grande revolução que aconteceu na educação e também, e lógico, e também com vocês também, tá? Isso é muito bacana, foi um tempo de novo momento revolucionário na educação também, mas que gerou bastante, bastante aprendizado. Por isso que estamos aqui hoje, para consolidar todo esse aprendizado maravilhoso, consolidar tudo aí que nós fizemos nesse período e também agradecer a vocês também. E hoje eu vou sortear também para vocês aí que estão chegando, vou sortear 10 cursos aqui na margem para vocês, para todos os participantes. Então, para confraternizar esse momento único aí em nossas vidas, tá? Então, vamos para aprendizados, vamos para mais um show, tá? Conto com vocês, vai ter uma parte prática também, para que vocês possam também participar, tá? Ou seja, a ideia é que vocês saiam daqui criando planos de aulas também, de forma integrada ao ensino livre, tá? Essa é a nossa proposta, tá bom? Deixa eu colocar meu rostinho aqui, ó. Tá bonito, deixa eu ver agora, tá melhor assim? Pronto, coloco meu rostinho aqui e depois eu posso mudar, mudar aí as visões, tá bom? Então, é um momento bastante, foi um momento de revolução, mas hoje aqui no nosso curso, por que esse curso primeiramente, né, gente? Por que esse curso primeiramente? Primeiramente porque ele percebeu que durante toda a jornada, nessa junção, do presencial, do híbrido, e que ficou muita confusão, poxa, e agora? Como é que eu vou juntar isso? Quando eu vou usar outra coisa, presencial, o online, como aproveitar isso da melhor forma, tá? Então, a gente percebeu essas dores de vocês? Porque aprendi a tecnologia, ótimo, mas agora eu preciso agora avançar, eu preciso agora juntar os dois mundos, tá bom? E aí entra a necessidade, de uma forma inteligente, de você usar de uma forma correta o ensino híbrido, tá? Por que, gente? Precisa avançar, precisa avançar e saber também usar as coisas da melhor forma possível. Boa noite a todos aí, boa noite Brasil, tá bom? Todos vocês aí, todos vocês estão lindos, maravilhosos. Boa noite, galera do VIP Premium, que tem acesso a tudo, é sempre bom ver vocês. Vamos que vamos, gente, tá? Vamos lá para a nossa aula. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Reginaldo Santana, quem vai entrar aqui nessa live aqui depois. Eu sou expert em tecnologia, mais de... Desde que nasceu em tecnologia, mas também amo muito a educação, na parte pedagógica e principalmente na parte comportamental, onde tem vários trabalhos científicos, que amo muito essa parte de inteligência emocional. E vou compartilhar um pouco com vocês também esse universo desse livro. Tá bonita a foto, né? Ficou legal, né? Então, trabalho para tirar essa foto, minha amiga, se eu não quero nem saber. A gente vai também aproveitando aqui, vai brincando também, para também ir descontração também, aprender de uma forma leve. Tá? Tranquilo. Vai chegando, pô, vai. Bom, gente, o que a gente vai aprender hoje aqui? Vamos forçar, reforçar. Olha, para vocês, se é uma remota, o que é esse livro de fato? Para a gente entrar em 2021, ó, já afiado, tá bom? Tirar algumas crenças aí, é importante, para que você monte um plano de aula legal, tá bom? E também mostrar a vocês o guia, que a maioria de vocês já baixaram. Esse guia está disponível no site da mágica, se inscreveram, o guia lá completo é o PDF. O pessoal quer VIP e prêmio, ele tem aqui no modelo e outros modelos editáveis. E recebe outros e outros exemplos prontos, tá? Emagreceu, né? É, é verdade. Estou tentando, viu? Bom, e a frase, para começar aqui o nosso encontro, a frase que eu mais ouvi esse ano. E eu nunca ouvi tanto essa frase. E foi dos professores, tá? Eu não tenho tempo, eu estou sem tempo, não consigo, é muita coisa. Essa foi a frase, eu não tenho como eu esquecer dessa frase. Eu ouvi muito de vocês, dos colegas, e no final do ano agora, principalmente, nossa senhora. Eu ouvi vocês sofrendo, estressados até, tá bom? Então, mas uma coisa que eu sempre falo, e aí eu estou aqui porque eu não quero que vocês passem todo 2021 sem tempo. Eu não quero isso de vocês. E por isso que a gente montou esse curso hoje. Eu não quero que vocês passem o próximo ano, 2021, com essa frase, eu não tenho tempo. Então, o que a gente vai falar aqui hoje também é sobre isso. Como ter tempo? Como mudar o jogo, ter tempo? Porque a gente vai entrando nesse paralelo de usar tecnologia da melhor forma. E a Tânia está falando aqui, eu fiz o meu tempo, exatamente. Fez o tempo. Aqui o meu maior problema foi a lista, tá? Muito bacana aí, tá bom? E é isso, gente. Como mudar o jogo? A tecnologia chegou, todo mundo já sabe, não vou perder tempo com isso. Mas, resumindo, automaticamente gerou sobrecarga. Porque se eu não sabia, eu tive que aprender. E isso gerou sobrecarga. Agora, vai continuar gerando? Só se você quiser. A escolha é sua. A partir de agora, você quer mudar o jogo ou não? Então, vamos que vamos. E aí eu vou dar essas dicas. Por quê? Porque, por exemplo, eu sempre faço a pergunta. Quanto tempo você leva para corrigir uma prova? Uma prova. No mundo presencial, uma prova subjetiva, você tem que analisar cada pergunta. E se for objetiva, por mais que seja certo ou errado, você tem que olhar até as questões. Se você tem 40 alunos, 40 vezes 10, são 400 entes que você vai corrigir. Estou errado, gente? Entendeu? Como é que você vai ter tempo? Não vai ter tempo. Mas agora, é só mágica, né, Lissa? Mas aí você aprendeu a tecnologia. Aprendeu. Mas você se apropriou. Aí eu vou dar exemplo lá do formulário do Google Forms. Por exemplo, gente, é muito mais cômodo. Depois que você aprende a ferramenta e você entende ela completamente, você, ao invés de fazer uma prova objetiva no papel, você faz no Google Forms. Ah, mas o aluno não tem internet. Imprima do Google Forms. Depois recolhe e joga as respostas do gabarito do aluno diretamente do Google Forms. Ele corrige para você. E o melhor que é isso, validar inteligência, validar indicadores automáticos, validar informação estratégica, para você ver um dos alunos que não vai zerando, validar gráficos automáticos. Entendeu, gente? O que é se apropriar? E dá para juntar. Então, o íbido é você usar as coisas de uma forma inteligente. Não é fazer uma atividade presencial. Aí, eita, agora é remoto. Aí, faz outra atividade. Não, não vai fazer isso. Pelo amor de Deus. Porque se você entrar nessa viagem, vai gerar sobrecargas. que você vai passar 2021, o ano todinho, falando que não tem tempo. E aí, não tem tempo para você e nem para a sua família. Gera uma zona de estresse, uma sobrecarga e a ponto de ficar doente. Então, estratégia é tudo. Estratégia, gente, é tudo. Tá bom? Bom, e aí, existe a crítica também do mundo remoto. Tá? Gente, tudo tem lado positivo e lado negativo. Até chegar na guia, para começar a fazer a guia daqui a pouco, todo mundo junto. Na aula presencial, tem uma coisa que eu sei. Talvez esteja pequeno aí. Mas aquele vermelho da esquerda ali é contato direto. É insubstituível contato direto. O abraço, o aluno, o reconhecimento do aluno presencial, o olhar. Isso é insubstituível. Mas nós podemos, sim, se aproximar disso. Do outro lado, do lado remoto, eu tenho coisas maravilhosas. Automação. Uma prova que é corrigida automaticamente. Eu não tenho no presencial, eu tenho no remoto. Eu tenho com a tecnologia. O aluno faz a prova e eu ganho tempo com isso. Eu tenho avaliado competência de uma forma mais tranquila, com as rubricas do Microsoft Teams, ou do Google, ou de outra tecnologia que você venha usar. Aí você pega esses dois caras, esses dois pontos mais importantes, que é o contato direto e a automação. E aí você tem, sim, uma boa prática de ensino híbrido. Por quê? Eu tenho que me aproximar da melhor forma, amenizar e se encontrar direto. Eu só vou conseguir isso trabalhando em paralelo as habilidades socioemocionais. Se eu não fizer isso, eu não me aproximo do contato direto. Vai ficar vazio. Ainda mais agora que nós precisamos. Nós, que eu digo, são os alunos e os professores também. Que vocês, que eu brinco sempre, professor também é gente. Professor tem família, professor tem que tirar férias, férias, tem o domingo. Entendeu? Então, tem tudo isso, né? Professor, hashtag, bota aí, hashtag, professor é gente. Aqui, ó. Vou até colocar até aqui. Professor é gente. Porque tem gente que acha que o professor não tem nem família, né? Tem que receber o WhatsApp domingo, manhã, tarde, noite, dos alunos e vai que vai. Mas isso só vai acontecer. 2021, sem entender isso. Olha, eu tenho que pegar o melhor dos dois mundos. Toda essa automação que a tecnologia me proporciona. Toda a gamificação que provoca bons engajamentos. Entendeu? Pegar tudo isso e fazer uma coisa só. É fazer uma vez e usar sempre. Essa é a ideia do guia que vocês baixaram, que não baixou. Quem não baixou está no site da mágica, baixará de novo. Essa é a viagem. Tá? Aqui, ó. E aqui eu conto isso para vocês. Tê cuidado. Eu fiz uma atividade A no Forms. Aprendi a mexer no Forms. E aí, depois... Eita, o aluno faltou. O aluno faltou. Vou fazer o quê? Vou fazer no outro, porque ele faltou. Não. Imprime. Trabalhe com projetos. Independente. Se sua aula é presencial ou remota, comece a praticar, trabalhar com projetos. Você vai ver que se fechar a escola fisicamente, você não vai ter grandes impactos. Mas se você está atrelado somente à exposição de conteúdo, aí sim, você fica despreparado. Tá? O que a Marina falou aí, o guia é top, que não baixou, baixa. Certo? Tá bom? E aqui, gente, ó, algumas boas práticas, algumas boas práticas para vocês. Tá? Por exemplo, tente fazer um plano de aula de forma que você possa aproveitar, que você vai executar. Certo? Tanto no presencial quanto no remoto. Não viaja. Não faça coisas diferentes. Tenta fazer, encaixar. Se for projeto, facilita. Tá bom? Facilita bastante. Regra 1. Regra não. É uma boa prática. Boa prática 2. Faça de tudo para usar metodologias ativas. Gente, nunca foi tão necessário uma aula sem tanta dinâmica. Porque no presencial, o professor está ali, certo? Aí o aluno está cochilando, você dá o tapa lá, lá mesmo. Não pode bater mais nada no aluno, né? Dá um tapa lá na mesa, grita. O remoto, você não tem essas. Você não tem esses recursos. O olho direto, aquele olho que você aponta igual o olho da mãe, né? Que o aluno fica assistado. Você não tem esses recursos. Não tem. Entendeu? E aí? Como é que resolve isso? Bom, para você resolver isso, você tem sim que usar metodologias ativas. Tá? Você tem que gamificar a sua aula. É importante. Mas, monte uma estratégia sua de aprendizado. Certo? Todo mundo aqui vai concorrer uns 10 cursos da mágica. Tá? Fique tranquilo. Isso. Não pode mais assustar. Beleza? Se apropriar das tecnologias. Aprender pouco. É se apropriar. É entender de uma forma estratégica e pedagógica. Não é apertar botão. Tem muitos cursos aí, desculpa, que é apertar botão. É estratégia. E eu falo isso no exemplo. Volta no Google Forms. Eita, Google Forms. Vou dar gota serena. Tá? Eita, Google Forms. E é o quê? Eu vejo muitos colegas professores recebendo o material no WhatsApp dos alunos. Entendeu? E aí fica lá, né? Tem até a foto que eu coloquei no Instagram da mágica, da senhora, que ela fica ali catando as atividades dos alunos. Poxa, você pode, professor, criar no Google Forms, ou no Google Drive, ou outra coisa, uma central, uma central de informações, de receber os arquivos dos seus alunos sem precisar, sem precisar, tá catando arquivo, catando arquivo no WhatsApp. Ah, mas o pai não sabe. Você também... Olha a outra dica, gente. Você também tem que tem que educar o pai também, senão você vai passar 2021 sofrendo. Olha aqui, ó. Você quer passar o ouro todinho desse jeito? quer passar o ouro todinho assim? Entendeu? Desse jeitinho, ó. Catando informação. É ruim, né? Entendeu? Não vai. Eu não quero. Eu não quero fazer isso. Entendeu? A escolha é sua. Vai ter que se apropriar. Eu vi até uma pergunta aqui, bem legal. Infantil. Gente, infantil, para quem é a educação infantil que está aí? você vai trabalhar com projetos. Pequenos projetos. Aí entra o mundo maker. Tá? O mundo maker. Que você pegar, passar passos prontos. Tá bom? As mensagens prontas. Os projetos prontos. E aplicar com o aluno. Tá bom, gente? Vamos que vamos aqui, ó. E também, muito importante, a gente já vem falando de BNCC, já vem falando aí de projeto de vida. Tudo bem. BNCC está lá. Projeto de vida está lá. Está. Mas alguém está avaliando? Como estamos avaliando? Quais são as métricas? Quais são as competências? O que queremos trabalhar com alunos de forma socioemocional? Tem como criar um indicador para isso? Ou não tem? É possível? Como é que eu vou dizer se o aluno melhorou uma competência socioemocional? Se eu não metrifiquei, é possível metrificar? Vamos ver aqui esses desafios. Tá bom? Certo? Vamos que vamos aqui. Até chegar o nosso guia. aí eu pego já as perguntas do pessoal de infantil e aproveito e se encaixa aqui. Poxa, o aluno tem internet. O aluno tem telefone. Gente, vou ser bem sincero. 2021 está chegando. Está? Chegando aí. Daqui a dois dias aí. Tá bom? Tá. Pessoal, vale a pena. Nós, professores. Eu sei que vocês fazem um esforço maravilhoso. Professor Cumpelho, você que faz. mas vamos... Eu sei que dá para avançar muito mais ainda. Muito, muito mais. Se você trabalhar com um projeto, tá? Que perguntou aí de educação infantil, Ana Maria, por exemplo, aqui. Se você trabalhar com um projeto, o projeto Make, o projeto Make, vou mostrar aqui o exemplo aqui para vocês, ele sai com o passo a passo para o aluno montar o projeto. Você imprime aquele Maker Play, entendeu? Manda para a casa do menino, você tenta fazer com o material reciclável ou uma coisa simples que ele tem em casa e ele monta. É muito mais gostoso para o pai de educação infantil, ele sentar com o filho e montar um projeto do que ficar respondendo com um monte de linha. Entendeu? Mas você pode colocar essas outras atividades mais alinhadas ao projeto. Eu tenho um filho de cinco anos que é meu querido deitor. deitor. Entendeu? É meu querido deitor. Deitor tem cinco anos. E ele não gosta das atividades tradicionais. Mas se for um projeto, se for alguém ficado, ele vai lá e faz. Ou seja, a questão não é o papel, entendeu, Adriano? A questão não é se é com internet ou sem internet. Porque o ensino híbrido, ele não necessariamente depende da internet. A questão não é isso. A questão é a estratégia. Qual a estratégia que está usando? Essa é a grande questão. O pai que está reclamando, ele não está reclamando isso no remoto. Ele está reclamando das estratégias. É diferente. Tem uns casos específicos, não vou entrar em detalhes, que nem vale a pena aqui. Bom, e vamos agora para o nosso guia do plano de aula. eu vou compartilhar com vocês agora ele no Word, a estrutura vazia. E aí vocês vão preenchendo comigo também. Vou explicando os passos e a ideia é que todo mundo aqui segue no seu plano de aula. Tá bom? Essa é a nossa proposta. Deixa eu pegar aqui só o documento para a gente brincar. Aprender a fazer. Tá? Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu ver se é isso aqui. Ó, eu vou dar para vocês até o modelo que ele está até preenchido. tá? Eu vou fazer aqui, vou compartilhar com vocês. Vou colocar o link aqui na nossa, no nosso chat aqui, ó. Vou colocar até várias vezes para quem não, não vou colocar no olho, tá? Vocês vão clicar. conseguem clicar aí, Roberta, Tânia, conseguem clicar nesse link? Conseguem clicar nesse link aí, gente? Eu estou compartilhando aqui agora com o do Word. Beleza. Abre eles, então, deixa eu mostrar aqui a vocês. Vocês abrem o arquivo. Para você baixar ele em sua máquina, você clica, vocês clicam aqui nessa setinha aqui, ó. Já setinha aqui em cima, apontando para baixo, clica, que ele faz o download em sua máquina. Tá bom? Primeiro brinde para vocês aí. Vou colocando aqui o link outras vezes aqui. Link, arquivo, Word. É quem baixou o guia, vocês recebem o NPDF. Certo? Eu estou colocando eles no Word, que é para todo mundo trabalhar. Então, exemplo aí, mas pode apagar. Tá bom? Todo mundo baixando aí. Tá? Eu vi aqui um comentário bacana, a colega falou aqui, deixa eu ver. Meus alunos respeitam, né, o WhatsApp, enquanto vocês baixam aí, tá gente. Rosana, né? Muito bem, Rosana. Mas a questão não é de respeitar, não, o WhatsApp. Rosana, a questão é o processo de estar procurando arquivos e arquivos no WhatsApp do aluno quando você tem, Rosana, no único lugar, criar uma central que você vai receber e que vai lhe dar métricas. Entendeu? A questão não é nem comportamento, é a otimização. Entendeu? Você vai perder tempo procurando arquivo do aluno, no WhatsApp, ou vai querer um lugar único que ele já suba o arquivo, você possa corrigir com tranquilidade, e isso se mantenha lá com uma evidência do seu trabalho, porque às vezes a escola, a parte burocrática da escola precisa da evidência do trabalho, ou não é que trabalha em algo público aí, em institutos federais, tem a questão das auditorias, e como é que você vai auditar o WhatsApp? Não vai. Entendeu? Então, por isso que é que faz a diferença. Tá bom? É, aqui está um celular mais complicado. Estou colocando aqui o meu link, e vamos começar a fazer o seu plano de aula. Gente, aí um exemplo, eu vou explicando aqui qual é a viagem. E vocês têm que fazer um valendo mesmo, entendeu? Eu vou dar várias dicas aqui, estratégias, para vocês fazerem aí de tal forma que todo mundo segue o seu plano de aula. Explore mesmo, pense no seu, na sua aula, pense no seu tema, entendeu? Da melhor forma. É, beleza. Quem está no celular, vai observando, a live vai ficar aqui gravada, tá? E vamos que vamos aqui, ó. Eu parei, né? Maria de Jesus, tem uma setinha lá em cima, tem uma setinha lá em cima, quando você clica no link, ao lado do seu usuário, que é para baixar, você tem para baixo. Ó, obrigado aí, Jardim. Então, quem puder coloca no link também aí, vai colocando aí, agradeça aí para os colegas não baixarem. Bom, primeira coisa lá em cima, é o o nome, o dos dados do professor, a disciplina, o nível de ensino, e a série. Uma outra coisa que eu quero deixar bem claro, imagina o seguinte, nós temos que ter que passar a trabalhar de forma colaborativa. Imagine que esse plano de aula, alguém vai pegar esse plano de aula depois. E esse plano de aula tem que estar tão bem feito, tão fácil de encontrar os seus arquivos, tão fácil de encontrar os seus arquivos, tão fácil de encontrar os seus arquivos, para que outra pessoa possa utilizar, ou você mesmo, ou você mesmo. Tá? Bom, aí a segunda parte, entra aí no nosso documento, ele faz a questão da estratégia. Deixa eu abrir o meu documento aqui também. Só um instante. Deixa eu abrir aqui o meu também, que eu quero mostrar a vocês aqui. Pronto. Se eu puder colocar o link aí para o colégio, eu poderia colocar. Pronto. A outra parte aqui, eu vou deixar bem grande aqui, é as estratégias. Qual a estratégia, qual a estratégia que você vai usar, que você vai usar no seu ensino híbrido? É uma aula expositiva. Certo? É uma aula expositiva. É uma aula focada em inovação. É uma aula focada no mundo make. É uma gamificação. É uma metodologia ativa. Então, ele tem lá os quadradinhos para vocês preencherem. aqui. E vocês também tem aí. Tá? Por exemplo, aqui, eu marquei nesse exemplo aqui, que é cultura make. Vou usar a estratégia make. Que é projeto mão na massa. O que vocês percebam agora aqui de imediato é que independente de ser híbrido ou remoto ou presencial, certo? Ou presencial, você pode usar qualquer estratégia. Dessas que estão aí. O link, você baixa na setinha para baixo. Depois que você abre, Kelly. Tá? Bom, então, o que acontece? A exposição, a sua aula que você já está acostumado, acredita aí, você vai lá para a sala, explica o assunto. Qual é a grande recomendação na questão do intro, mesmo sendo exposição? Faça um slide de tal forma que você use tanto no presencial como remoto. Enviar para o aluno. Ou seja, no aula ao vivo, eu ter o cuidado que nessa aqui, você vê que tem, ainda tem muito texto aí, tá? Mas porque eu estou explicando. Mas se eu vou ter que utilizar aquele material também de forma assíncrona, certo? O que é que eu faço? Eu coloco mais textos ali para que o aluno que não esteja ao vivo, ele consiga compreender. Entendeu? Ele consiga compreender isso. Então, isso é importante. Certo? O documento eu já enviei. Coloca o essencial no slide. Outra coisa, se você tem uma atividade, uma atividade, seja no Class, seja no Google Forms, onde for, não precisa enviar dois links para o aluno. Você envia um link só. você pega no final do seu slide, do seu arquivo de apresentação. E no final, você faz o quê? Você coloca um link para o aluno do próprio PowerPoint, que pode ser um PDF gerado depois. Ele, ele, já vai direto para a atividade. A gente também tem que pensar em estratégia, gente, que não fique surrando, vamos dizer assim, os pais com vários links, com várias informações, 20 professores, cada uma de informação. Tem que ter esse cuidado. Disponibilizar-se eduque esses alunos. Fundamental 2, ensino médio, porque se não, você vai passar o ano sofrendo. Vai passar o ano todo sofrendo, vai ser uma gota serena. Entendeu? Freque, cresce no final da aula, vai ter certificado sim. Entendeu, gente? Faz isso. Bom, a opção 2 é o STEAM. Tudo bem, Rosana? O STEAM é inovação. O STEAM é uma metodologia ativa, é uma forma de sala invertida, onde você trabalha de forma multidisciplinar projetos. Aqui na MAG, e no curso que nós temos de STEAM, que foi gratuito no passado, quem fez aproveitou, hoje ele está dentro do portfólio do VIP Premium, ou você adquirir ele pago, mas foi gratuito, tá? Mais de 40 mil pessoas fizeram aí. Você trabalha com inovação. Quero que trabalhe com inovação. Criar novos projetos que não existem, maiorar algum processo através de inovação. Uma boa estratégia é você usar o STEAM. E aí você cria, define o STEAM Play, que é o plano de aula do STEAM, onde você define qual é o problema do projeto, quando você quer chegar, qual é o problema, quais são as estratégias, a forma de corrigir, você define com os alunos o projeto de Canvas, com ele, que você pode usar outras metodologias de inovação, tipo sprint, o link, o Kanban, e outros, e outros. Quando você trabalha, quando você trabalha com o projeto, quando você faz isso, acontece o que? Facilita bastante você trabalhar de forma automática as questões socioemocionais. Por quê, gente? Porque tem que colocar a mão na massa. Entendeu? Essa é a grande diferença, a gente sacava. Opa, a Carla conseguiu dividir a tela no celular. Boa, Carla, show de bola. É isso aí, já aprendeu coisa nova aí. Bacana, bacana. Certo? Bom, e aqui o próximo passo, uma outra estratégia é o Maker. O Maker, ele é mais direto. No Steam, aqui na margem, separa o Steam para a inovação. Eu tenho um problema ou os alunos têm que pensar? E resolver aquele problema. Entendeu? Um amigo que perguntou, acho que foi o Elton, alguém perguntou aqui. Ah, foi o Augusto Souza. Entendeu, Augusto? Eu uso o Steam para a inovação. Eu tenho um problema, eu tenho que resolver. E vou usar metodologias ativas de inovação. Tá? Por exemplo, o Sprint. Tá? O Maker é mais direto. A Fátima está perguntando, o Sprint tem curso sim, tem que entrar tudo no VIP Premium. Tá bom? Todos eles. O Maker, olha que coisa linda. Vou abrir para vocês aqui. Vou abrir. Deixa eu pegar ele aqui. Pronto. Olha que coisa linda. aí você dá aula de infantil. Ou dá aula de nível superior. Ou dá aula fundamental. Gente, o Make Play, ele é um passo a passo que você vai dar para os seus alunos, seja ele fisicamente, seja ela remota, que de tal forma que ele consiga fazer sozinho. entendeu? A criança infantil vai ter que ter o apoio do pai. Pronto. Aqui é um exemplo de plano, Make Play, no Make, que o pessoal do VIP Premium recebeu, onde tem todos os passos a passos. O passo a passo, tem os recursos que vai usar. Deixa o like, tá, gente? Então, tem as instruções, deixa eu tirar aqui esse comentário. Tem as instruções do processo, o passo a passo, passo um, passo dois, passo três, passo quatro, isso aqui vai pronto para o aluno. Ele vai fazer, é muito mais gostoso colocar a mão na massa. O Make possibilita isso. Tá? Eu vou dar para quem está começando, a margem, os alunos veem que o prêmio da margem, eles recebem a partir agora de janeiro, quatro planos, Make, pronto, e executam na aula. Só que eu vou deixar uma dica para vocês aqui. Tá? Vai no Google aí, ó. Vou colocar o link para vocês, tá? Para quem não conhece. Pronto. A Microsoft, ele chama de Hack Steam, mas são atividades prontas aqui, ó. Você vai pegar e vai executar. A margem, ela cria, está criando vários projetos, então, cada profissional receber de forma editável. Está aqui, ó. Ó. Microsoft Planos, ó. Que delícia, né, Sandra? Está aí, de coração. Está aqui, tem dificuldade, quem nunca trabalhou com o projeto Steam ou Make, comece por aí. Se quiser um suporte maior, toda semana, na margem de partida de janeiro, vai ter um encontro do VIP, um encontro maker, na semana, discutindo projetos. Entendeu? Vai lá para o VIP Premium. Ó. Está aqui, ó. Pode baixar. Aqui não tem esconder informação, não. Entendeu? Vai lá. aproveita. Lógico, são projetos que estão aí, a grande maioria, requer do hino. Entendeu? Aqui na margem, a gente tenta evitar algumas coisinhas, porque a gente sabe que, às vezes, o professor não tem, a escola não tem, e te dá uma simplificada. Mas é um bom ponto de partida. Entendeu, gente? É um bom ponto de partida. Vou colocar aqui de novo, ó. O link aí da Microsoft. A Microsoft é uma mãe também, né? Eita. Beleza? Ó. Aqui, ó. A mensagem da Sandra, faça o VIP Premium, vale a pena. Tudo bem aí, gente? Tranquilo, maker. Estratégias. São estratégias. Gamificação. É uma coisa linda, maravilhosa, sensacional. Aqui na margem, nós tivemos, temos, cursos, gamificação play. Sempre nós pegamos ferramentas que já existem para aplicar conteúdo. Então, vocês conhecem algumas delas. Por exemplo, conhece o Kahoot, quem não conhece. Deixa eu ver aqui algumas para vocês aqui. Ó. Algumas aqui, ó. Kahoot. Kahoot. Quem não conhece, está aqui. muito bom. Você tem o Quizzes. Fica para aqui. Muito boa a ferramenta também. Só o Gameplay. Por que o Gameplay? Você pega ele, ele é pronto. Você só faz, encaixa lá a sua atividade. você tem aqui os Quizzes. Inclusive, a margem tem o curso aqui, completo, lindo, maravilhoso. Aqui, ó. Você tem o Word Wall, você tem, por exemplo, são várias ferramentas. tem o NewPod também, né? NewPod. Nós temos, inclusive, essa semana foi liberado para o VIP Prêmio 40, mais de 30 aulas, deu o NewPod atualizado, porque eles atualizaram. Inclusive, você pode, esse cara aqui, por exemplo, você consegue liberar o vídeo para o aluno e dentro do vídeo, dentro dele, você consegue colocar perguntas. Você sabia disso? Agora, Tânia. não, Tânia. Ó, lembra do like, senão não tem sorteio. Tá bom? Olha, o NewPod é sensacional, eles atualizaram, ficou muito bacana. Tá, foi liberado aqui, o VIP Prêmio, aí se liga, foi liberado, 30 aulas aí, bonitinha, além das aulas ao vivo que já tinha para vocês aí do VIP Prêmio. Tá aqui. E outras ferramentas? Tá? E outras, e outras, e outras. Tá? Tá aqui, Kahoot, Equizzes, NewPod, WorldWall, outras e outras ferramentas. Tá? Então, gamificar, gente, é maravilhoso. Você pode juntar uma metodologia ativa com gamificação, não tem, você consegue juntar sim, você consegue fazer um projeto, e do projeto também você puxou a gamificação, você consegue, se juntar as coisas. Desire de gamificação, qualquer tipo de design de gamificação. É o processo de você estruturar todo o seu plano de aula de acordo com pontuações, com recompensas, usar toda essa estratégia. Tá? A Cris aqui tá falando de educação infantil. Em educação infantil, você tem o WorldWall, o Kahoot, eu não usaria, minha amiga Cris, para criança infantil. deixa eu ver aqui, você podia usar, eu fiz para o meu filho, por exemplo, no Squash, porque é o Squash, ele é um pouco mais complexo, mas quando você aprende e domina, você ganha alta independência, Cris. Por quê? Porque você que vai criar o seu próprio jogo. Tem vários colegas professores aqui que fizeram vários cursos nossos e que aprenderam, tá? Deixa eu abrir aqui, o pessoal acha que é algum aqui. E fazem seus próprios games para os alunos. Então, para educar seu infantil, é uma boa oportunidade. Dá um pouquinho de um trabalho inicial a mais, mas você consegue fazer. Por exemplo, aqui, Cris, aqui na minha tela, eu fiz isso aqui, meu filho estava precisando aprender a gota serena, da pronúncia das palavras do alfabeto. Peraí que dá uma travada aqui. Aqui, ó. Deixa eu colocar em modo tela cheia. Tá vendo aqui, ó? Os bonequinhos? Cris. Tem que apertar, quando ele aperta na letrinha, ele faz isso via celular. Aí sai a pronúncia da letra A, da letra B, sai uma, algum objeto, animal associado àquela letra. Isso foi criado e está disponível lá nos quests do portal. Entendeu? Aí foi criado. Você que cria. Entendeu, Cris? Você cria. Aí você vai aprender os quests e a equipe dá mais a todo apoio. Tem aulas gravadas ao vivo, tem aulas gravadas só o professor, você tem a opção, tem mentor individual e vai embora. mapa mental. Tem um aplicativo muito bom, Natália, daqui a pouco eu lembro. Ó, tem aqui, ó, FlipPitch, a Elisandra colocando aqui. No PowerPoint, é para fazer muito joguinho. Eu tenho aqui o do PowerPoint. Tem até um curso nosso aqui do PowerPoint. Deixa eu abrir aqui do PowerPoint. Outro curso aqui, ó. Um outro vídeo. que é o do... Só instante. Animação. Outro. Tudo depende do domínio. Enquanto você domina aquela informação, aquele objeto, aquela tecnologia. Tudo é o domínio. Semana passada, eu fiz uma roleta aqui. Uma roleta. Quando clicava na roleta, saía a informação lá para ele fazer o desafio. E a roleta foi criada de tal forma que qualquer professor que era a pipim da margem conseguisse reutilizar em vários conteúdos. A roleta. Ó. Aqui é o PowerPoint. Aí, o PowerPoint. Carreiro de física. Volta. Ótimo. Trabalhar com física. Um joguinho para trabalhar a questão, né? Do controle das mãos. Pode ser para a criança que nesse caso, ó. Se ele sair da linha, ó. Se ele sair da linha, ó. Puf. Aí ele dá game over. Entendeu, gente? Tudo é como você trabalha. Tudo é o domínio. Tá? Se eu pegar aqui a roleta. Deixa eu só achar ela aqui. Ó. Vou abrir a roleta. Aqui, ó. Roleta. Ensino médio, Maiana. Você perguntou, Maiana. Roleta. Ensino médio. Uma roleta aqui bonitinha, ó. Que lindo. Ó. Pronto. Pronto. Aqui. Um, dois, três. Ó. Aí que bacana a roleta. Eu dobrei. Ele vai lá girar. Ó. E aí para. Posso colocar qualquer coisa na roleta, gente. Qualquer texto. Qualquer frase. Qualquer assunto. Eu posso compartilhar isso online. E aí a pessoa acessar. A criança, o pai. Isso é se apropriar da tecnologia. Entendeu? Isso é se apropriar. Agora, se você consegue isso. Estudando, aprendendo. Tendo uma equipe de apoio por trás também. Para acelerar o aprendizado. Se não ficar lá preso. Se frustrando sozinho. Vamos magiar. Tá? Aqui. Adriana Sampaio. Eu fiz a roleta para a formatização. Show, Adriana. Bacana. Adriana Sampaio. Vou colocar até aqui, ó. Aqui, ó. A Adriana falou que fez a roleta. Ó. Para a questão do fundo infantil. Gente, a medida que você vai trabalhando, fazendo coisas diferentes, entendeu? Você vai ganhando a inteligência muscular aí de criatividade. E quando você está com a galera que também produz. É isso que eu acho bacana do vídeo do prêmio. A galera muito legal que produz informação, produz conteúdo relevante. E acaba todo mundo gerando estímulo um no outro. Tá? Deixa eu fechar aqui esse cara. Bom. E também tem outra opção para você marcar. Metodologias ativas. Porque tem várias. Tem várias estratégias. Aí tem rotação por rotações. Tá? Ou alguma dinâmica de investigação que você queira fazer. Aí fica o espaço aberto. Eu também deixei uma opção para outra. Vai que você tenha uma outra ideia de algo. Tá? Exatamente. Entendeu? Eu gostaria de começar a fazer aqui do máximo. É a criatividade. Mas criatividade, Márcio. Você sabe que não vai vir de uma hora para outra, professor. Vai vir como? Você estando próximo de uma comunidade que já esteja criando. Porque aí você vai começar a fazer. Vai começar a observar. A observação você aprende muito. E daqui a pouco você está criando também. Tá bom? Gente, a outra parte aí do plano de aula é para você marcar no espaço. Se esse plano, a ideia é que seja ímpar. Mas se ele é algo somente online, dentro de um documento que fosse possível aproveitar nos dois mundos. Se vai ser ímpar, online ou presencial. Um ou outro. Aí você marca aí. Tá bolinha aí. Muda a cor. Tá bolinha. Pronto. Certo? A roleta foi feita no PowerPoint, amiga santa. Viu, César? César Cagé. No VIP Prêmio tem todo esse acesso aí. Bom, e aí nós iremos agora para a parte de conteúdo que ele já pede ali no item 4. Que é o quê, gente? As hard skills. Gente, quando vocês ouvirem a palavra hard skills, é conteúdo. É a parte técnica. Entendeu? É a parte técnica. Tá? Esse é o conteúdo. Tá bom? Então, tudo que você trabalha de assunto, de algum tema, que vai gerar conteúdo, é hard skills. Tá? É o nosso conhecimento. Tá? Estou colocando aqui para quem quer ser VIP Prêmio. É VIP Prêmio link, ó. Aqui, ó. Quero ser VIP Prêmio. Tá um link aí. Gente, aí você tem aí o espaço. O espaço da BNCC, da BNCC, que você vai colocar, ou quem for, quem trabalha com faculdade, né? Você coloca o tema. Quem é da BNCC, trabalha com Fundamental Médio. Você faz o quê? Coloca o código da BNCC, que nem tem esse exemplo aí. Certo? E coloca a descrição. Tá? Se você for aqui na internet, que nunca viu a BNCC, BNCC, não precisa comprar a BNCC. Tá? Não viaja, não compra a BNCC. É livre. Ela tá lá no MEC. Tá bom? Deixa de viagem. Quer investir? Investe direito. Investe aqui na margem. Tá bom? É, no celular é complicado, né, Bia? Ó. Eu vou deixar o link aqui da BNCC aqui. Bota BNCC no Google. Aqui, não. Que é propaganda. BNCC, base nacional comum, .mec.gov.br. Tá aqui. É esse cara que você vai usar. Você pode navegar online, você pode baixar o PDF. Tá tudo aqui, gente. Não é pra comprar. Gente, eu tô falando isso. Porque eu vi alguém vendendo isso aqui. Entendeu? Vender, BNCC. E não era estratégia, não. Era BNCC mesmo. Tá aqui, no MEC. É pública. É Brasil. Entendeu? Tá aqui. É nosso. Então, graças a Deus, gente. Com todo respeito. Uma coisa bacana que nós fizemos aí. Gente, tudo tende a melhorar. Tudo tende a melhorar. Tudo é participativo de melhoria. Mas a BNCC é uma coisa linda. É uma coisa maravilhosa. Ela já puxa o professor pra pensar também no lado socioemocional. Ela tira você. Se você observa, ela começa a tirar o professor da questão do mundo de decoração e decorar. Ela puxa você pra sair do mundo da educação bancária. Ela provoca isso. Ela provoca isso. Aí você tem que também aproveitar isso e permitir também a entrada nessa nova viagem. É linda. Pode melhorar? Pode. Tudo na vida. Eu posso ficar mais bonito, eu acho. Não sei. Usar uma plástica aí, sei lá. Só a careca. Mas era só a careca aqui. Os cabelos estão sumindo. Entendeu? Mas tudo tem jeito. Bom, e aí você tem o tema, o objetivo de aprendizagem. Os aspectos, que é o objetivo específico. Estratégias de execução. Como você vai executar isso? Detalha. Nesse exemplo aí que você recebeu, está detalhado. Tá? Bonitinho. E tem avaliação. A avaliação é... Como você vai avaliar? É interessante que se for algo subjetivo, você crie as rubricas. Tá? Para deixar o máximo objetivo. Se for um texto, você, independente de quatro disciplinas, se você passar um resultado para o aluno, você puxa para as rubricas. Para dar critérios também bacanas. É, até os cabelos vão embora, né? Melha, né? Eu fui tirar foto e esse cabelo subiu. Ficou nas fotos. Então, gente, é interessante. É interessante isso. Você trabalhar... E se for projeto, fica muito mais fácil. Quando eu digo fácil, você criar critérios também de criatividade, de organização. Fica fácil de elaborar. Você consegue fazer isso de forma prática no Crest ou no Microsoft Teams. Entendeu? Tudo isso bacana. E aí vamos para outra parte... Para outra parte... Para outra parte... Do... Do nosso plano de aula. Nosso guia. Que é a parte do Educador 5.0. E aqui eu quero dar uma pausa para vocês. Que é o seguinte. Gente. A BNCC, ela já dá a provocada. A BNCC. Opa. Vamos começar a pensar na parte de sócio emocional. Na inteligência emocional. Vamos lá. Essa é a hora. A Marli. A roleta é feita assim. Foi feita no PowerPoint. Não é recurso, não. É várias estratégias juntas que a gente usa, animação para o PowerPoint. Para matar a dúvida aí. Então, gente. O que acontece? Agora é a hora de a gente, de verdade, de forma prática, aproveitar essa mudança e começar a fazer o quê? A usar a parte de sócio emocional. Mas não usar de uma forma subjetiva. Usar de uma forma que seja possível metrificar. Certo? A Márcio, a BNCC tem muita coisa. Ela foi feita para contemplar todos os conteúdos aí. Tudo, tudo aí. De todas as áreas. Ó, então aqui entra a Decada 5.0. Nós temos uma formação aqui. Minha amiguinha, a Sandra, a Carolina, já faz aqui conosco. Quem entrou agora no VIP Prêmio, tem a hora gravada. Tá? Que é o quê, gente? É você focar na parte emocional. Sem deixar... Sem deixar... Sem deixar... a questão do... do conteúdo. Tá? A Adriana colocou aqui. Pensei que ia inovar. Eu daria dicas de como inovar nesse vídeo. Eu acredito, Adriana, que eu já estou dando várias dicas desde o começo. Práticas, inclusive. se eu não estiver enganado, se não me alguém me corrija, de ensino híbrido. Desde o começo, eu mostrei Steam, eu mostrei Make, eu mostrei até práticas, né, gente? Do PowerPoint ali, da gamificação. Já está bem... Bem direcionado, gente. Bem direcionado. E sem rolês. automaticamente, sim. Eu falo de alguns cursos a mais que tem na margem, que é opcional. Entendeu, amiga Adriana? Entendeu agora? Qualquer coisa, vai avisando aí. Tá bom? Fique à vontade. E nessa que eu coloco aqui, dicas práticas. E vou mostrar aqui para vocês outra coisa aqui bacana. Ó. Prática. Tem mais prática que essa? Vamos lá. Quem aqui trabalha para a sua emocional e salarial? Né, amiga Adriana? Colocou aqui a mensagem anterior. Você trabalha a parte da sua emocional com os seus alunos? Mas, Adriana, é ao mesmo tempo, mulher. O plano ideal que você vai fazer aí é ao mesmo tempo. Quer você trabalhar, Adriana? Deixa clarear, Adriana. Quer ir para clarear outros colegas que também podem estar confusos. Vê, Adriana? Eu entendi sua pergunta agora. Gente, o plano ideal que você vai fazer, Adriana, a dica métrica é o seguinte. Se você trabalhar com um projeto seja Steam ou Maker, você automaticamente, você consegue fazer híbrido. Porque o projeto ele pode ser feito em sala de aula presencial ou remoto. É automático. Entendeu? Natural. Então, a dica métrica é trabalho com o projeto. Segunda coisa, apropriação da tecnologia, que é o quê? Você vai fazer uma atividade de infantil, do infantil, Adriana. Por exemplo, você entender aqui. Trabalho com infantil, atividade ali, por exemplo, que eu não botei ali do alfabeto. Do alfabeto. Você vai fazer no Word, você pode fazer, Adriana, no Jamboard. Entendeu? porque você no Jamboard você consegue compartilhar, ao mesmo tempo você consegue imprimir. Ou seja, você faz uma vez só a atividade e usa tanto o presencial quanto o online. Entendeu, Adriana? Muito obrigado pelas suas perguntas. Porque, querendo ou não, podia ser que outros colegas também tenham a mesma dúvida. Valeu. Show. Bacana. Certo? Tá bom? Show de bola. Tá aqui o Jamboard. Jamboard. A Rose colocou o nome aqui. Obrigado, Rose. O Jamboard faz isso. Entendeu? O Google, por exemplo, vou fazer uma redação. O cara e o aluno façam a redação. Eu pego o Google Forms, crio a pergunta no Google Forms, imprimo ela para quem quiser fazer na mão e depois trago para dentro. E outras e outras estratégias. Tá? Mas vamos lá. Foto tudo para soft skills. Gente, pode perguntar. Eu estou aqui observando. Vai ficar gravado aí, minha querida. Cíntia. Ó, soft skills. Inteligência emocional. Agora é a hora de metrificar isso. De sair do sonho para a realidade. É o convite de você ser educador 5.0. Primeiro, ter atitude. Porque se eu trabalho a parte emocional em paralelo, eu consigo resolver várias situações de aprendizagem que o aluno está conseguindo fazer. entendeu? Entendeu? Então, no plano de aula aí, você tem meta. Meta. Entendeu? Meta. Você vai colocar qual competência você vai trabalhar. Poxa, mas eu não sei que competência. Que competência é essa? É planejamento? É flexibilidade? Daqui a pouco eu vou dar outro brinde para vocês. Segura o coração. Vou dar um brindezinho daqui a pouco. Para vocês aí. Então, qual é a competência que você quer trabalhar com os seus alunos? Porque se você trabalhar com o projeto, automaticamente, você pode já dizer, olha, nesse projeto, eu vou focar na comunicação. Certo? Na comunicação. E aí, o que acontece? As suas métricas, o seu foco, as suas estratégias, ela vai puxar tudo para a apresentação. Ou seja, o aluno vai ter que apresentar, o aluno vai ter que fazer uma defesa, e eu vou metrificar isso. E eu vou criar indicadores para isso. E eu vou liberar para vocês daqui a pouco um cara bacana, para quem nunca mexeu com soft skills, vocês vão ganhar de presente, de forma inédita hoje no Brasil, um guia, um mini guia, porque eu não vou liberar o dia todo ainda, de competências com métricas e com evidências. Com métricas, com evidências indicadores. É daqui a pouco. Você vai ter a competência, que eu vou trabalhar, para trabalhar. Toda competência, se eu quero trabalhar colaboração, melhorar a colaboração do aluno, eu vou trabalhar a característica de cooperação, de trabalho harmonioso. Eu trabalho a característica, que são os aspectos, para chegar na maioria da competência. E aí, qual a estratégia que eu vou executar? Aí, volta, foi um projeto, é lindo, foi um projeto, você vai sozinho, você sozinho, você consegue perceber no projeto, você consegue colocar desafios automáticos, certo? E você consegue até enxergar de uma forma mais clara as competências socioemocionais e elas acontecendo. Se for a hora expositiva, você não vai conseguir. Certo? Vamos lá. E da avaliação. Aí, entra as rubricas e vou passar para vocês aqui. Olha que lindo. Essa folha está pequena. Eu vou liberar para vocês o link com três competências, um projeto de mais de dez anos de pesquisa, estudo, viagem para os países para vocês aqui. Agora, esse exemplo de três competências. Deixa eu liberar o link para vocês aqui. É só colocar o seu e-mail. Deixa eu pegar aqui para vocês rapidinho. Só um instante. Deixa eu ver se está bacana para não perder tempo. Pronto. Coloca o nome, o e-mail e pronto. Coloca um link para vocês. Esse link você vai colocar o e-mail, o nome rapidinho. E ele já clica e já abre. E já abre em PDF esses três modelos. Clique, três modelos de competência. Eu quero que vocês abram aí porque vai ficar mais claro para vocês, vai ficar mais nítidos. Olha que lindo. Olha que presente. Está vendo? que o titio é fechar com chave de ouro, está bom? Eita gota de serena. Isso. Estou colocando agora a piscina para vocês. Eu vou dar um minutinho para vocês baixarem. para vocês baixarem esse modelo aqui. Vou colocar várias vezes aqui o link. Coloca o nome e-mail e tal, uma pergunta simples e rápida e já baixa aí. vou colocando aqui várias vezes. Pronto. Acho que porque eu também sou meio cego. Eu também não enxergaria isso aqui. Entendeu? Aí eu já estou colocando para vocês várias vezes o mesmo link para clicar e baixar. Outro presente, outro brilho. Está em PDF. O pessoal que é VIP Premium recebe isso de forma editável. receber para que vocês possam fazer também modificações nas evidências. Eu vou explicar esse cara aqui para vocês o que é ele e como é que ele funciona. Depois vou colocar no site lá e aprender mais esse material. Um minutinho. Já baixou. Vou colocar novamente aqui para baixar. Vamos lá, vamos lá. Vou botar para colocar a musiquinha até. Já pegou, já baixou. Ótimo. Vocês já viram algo assim desse jeito? Brasil. Já viram desse jeitinho? Já conheci algo assim? Porque na BNCC tem até isso aí de certa forma, né? Você até encontra na BNCC que ele sim traz a parte emocional mais estruturado com indicadores ali embaixo. Estão me observando aí que já baixou? Você tem, ó. Então, vamos lá. Vamos aprender. Já baixou aí, ó. Aí é a competência. Uma competência socioemocional, uma soft skill. Tá? Gente, tem várias estratégias para trabalhar soft skills. A gente mostra isso no curso Formação Educador 5.0. Rose Bueno, está perdida. Deixa eu te achar, mulher. Baixou. Rose, baixou o link, mas baixou aqui o arquivo aqui, Rose. O link aqui, né, querida? Rose Bueno, baixou? Cadê, Rose? Baixou, Rose? Aí, baixei, mulher. Isso. Eu vou explicar a vocês de uma forma resumida. Vai ter mais alguns detalhes. A Monique falou, sim. São Paulo tem. Eu conheço, sim, o projeto de São Paulo. Eles até se autovaliam, né, se eu não me engano. Eu ouvi. Eu ouvi até o material. É só aquele, ou se eu não me engano. Foi aquele que passou para mim. Consegui ver, sim. Bom, gente, mas vejam bem. Vejam bem. E se você tem a competência, aí você tem a descrição dela. Obtenção de resultados. foco e resultados. Tá? É a competência que você vai trabalhar naquele momento com o aluno. Para trabalhar isso, qual é a maior forma? Projeto, gente. Como é que você vai avaliar, vai verificar se o aluno tem foco e resultado simplesmente com a aula expositiva? Porque a aula expositiva, você fala, fala o que eu estou fazendo aqui agora, e o aluno só observa. Entendeu? Não tem mão na massa. Entendeu, gente? Não tem mão na massa. Então, você vê aí, pontos chaves, a competência, a descrição, manter o nível de comprometimento elevado e alcançar as suas realizações. Os pontos chaves que é para você saber, opa, beleza. De uma forma resumida, estou falando de quê? de competente em obter resultado, o aluno, a pessoa, o ser humano, vou tirar o termo aluno, o ser humano, a pessoa, que ela não só foca em resultado, como consegue com mais fria, com responsabilidade, organização, assume responsabilidade pessoal. Vamos mudar a gente em prática. O professor, que desde abril, ele está reclamando desse negócio aí, de aula remota, aula presencial, e ainda não procurou e está nada. desse cara, você acha que a bolinha dele ali pretinha ali, escura, você acha que está na onde? Está lá embaixo. Está lá embaixo, lá no primeiro. Entendeu? Os indicadores. E aí, você começa a ter indicadores que são evidências, que são os aspectos de desenvolvimento. não esquece da like. Obrigado, Rita. Os aspectos de desenvolvimento. Vou botar aqui, não esquece da like. Para facilitar a sua visão, a sua visão de perceber se o aluno é ou não é, se ele tem ou não tem, se ele assume ou não, responsabilidade, se ele trabalha de forma eficaz, se ele trabalha nas atividades certas, se ele termina ou que começa. Isso são evidências. Entendeu? Isso são evidências. Facilita você começar a ter a sua visão aguçada, tá? Fica aguçada, entendeu? Para perceber isso. E aí embaixo, na parte inferior, você tem a régua, a métrica, que é de 1 a 10, para o que eu colocar na maneração, mas outro ponto de atenção. o aluno, ninguém, ninguém, vai ser 10 em tudo, gente. Esquece essa viagem do 10. Ninguém vai ser 10 em tudo, entendeu? Então, por isso que existe um range, um intervalo, um intervalo de aceitação. O aluno que está na escala de 8, 9, 10, ele está dentro do intervalo de aceitação. Ok. Não tem que ser 10. Entendeu, gente? Não tem que ser 10. Tá? Sempre. Se você for para outra aí, quem baixou? Cadê? Se eu for aqui para outra aqui, por exemplo, essa segunda aqui. Deixa eu tirar um comentário aqui da tela. Essa aqui, outra aqui. Eu percebo que essa daqui, o aluno que ele. Veja bem. Se eu pegar o indicador 2, que é uma evidência, avalie as pessoas baseadas em méritos, objetivos e não entendências subjetivas. você já imaginou uma pessoa que só avalia os outros de forma objetiva? Já imaginaram? Um cara a 10 nisso. Você tem que perceber? Uma pessoa que talvez você nem se chame de humano. Entendeu? Que você nem se chame de humano, essa pessoa. entendeu por que o intervalo? Porque não é uma nota seca. Ou seja, a pessoa que tira 7, você consegue diminuir esse intervalo? Ela tirou 7 ali, 8 ou 9, está ok. Porque ela não precisa ser 100% objetiva. Entendeu, gente? Certo? Aí a Alena foi aproveitando aqui a Alana, Silvia, muito obrigado. a importância da avaliação contínua. Isso agora é possível sim no ensino híbrido. É muito mais tranquilo porque você tem as tecnologias para isso, você tem os formos da vida, você tem as brincas da vida, tudo bonitinho lá para vocês. Consegui? Legal. Bom, gente, alguém tem alguma dúvida desse esquema de competência criado aqui pela mágica? Isso aqui vai pela mágica, tá? Esse estudo aí científico, tá? Tem um livro muito bacana que eu vou colocar como referência aqui, Inteligência Emocional, Daniel Coleman. Deixa eu pegar aqui para vocês. Muito bacana. até na Amazon aí, ó. Aí. Beleza? Aí. Quem puder ler esse livro, Inteligência Emocional, Emocional, Daniel, 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 Goleman. Aí. Tá? Muito bom para o adivino, porque agora, vejam bem, qual é a grande sacada dessa estratégia da competência? quem trabalha com o projeto de vida. Aí você agora sai da subjetividade ao máximo e você começa a metrificar isso. Entendeu? Você começa a metrificar. O aluno, ele também tem um indicador de desempenho, de crescimento. Entendeu, Lídia? Entendeu? A viagem. Então, você ia mais além. E digo mais. Para melhorar isso ainda mais, vai precisar sim de estratégias de educador 5.0. Beleza. O aluno está embaixo. Vai fazer o quê? Aí vai ter que entrar com as estratégias. É você, professor. Entendeu? Porque se você não... Gente, se você tem um aluno que não respeita em nada a diversidade, está lá embaixo no zero, não... Esse cara em muitos projetos vai participar. Ele não vai conseguir se desenvolver. Ponto. Não tem que fazer. Você pode ser o melhor professor do mundo de história, de inglês, de português. Entendeu? Não vai. Tá? Não vai. E ponto. Tem que resolver isso. De uma forma ou na hora em paralelo. Tá bom? Vamos que vemos aqui. para concluir. Aí já é o final já do plano. Tá apagado aí. Mas é aquela parte lá no plano de aula que baixou, gente, que é os recursos, né? Vocês. Os recursos que você vai colocar e é importante, gente. Você colocar aí quando vai usar. Por quê? Lembra que eu falei a vocês? gente, faça a seguinte pergunta toda vez que finalizar o plano de aula. Eu sou regional. Se a Regina Amaral pegar esse plano de aula, ela consegue entender e aplicar sem entrar em zona de estresse profunda? Ela consegue pegar aquilo e entender e encontrar os arquivos tudo de uma forma tranquila e rápida. Você tem que fazer de tal forma que isso seja possível. Por quê? Daqui ao ano aquele plano de aula que você quer reutilizar, você não lembra mais dele. Mas se você fez lindo, maravilhoso, entendeu? Vai ficar fácil para você mesmo. Se for necessário compartilhar com a escola, trocar com o colega, o colega também dá outro projeto, fica fácil, gente. a reutilização, a colaboração. Entendeu? Porque, ó, se 10 pessoas se reunirem, caiu? Estou aqui. Não caiu, não. Se 10 pessoas fazerem uma reunião aí, encontro, online, todo mês, ou vem no mês e fazerem um projeto, você tem, cada uma, você tem 10 por mês de projeto, cada um. Entendeu? Esse é o grande desafio. em links, links úteis. Eu coloquei aí um símbolo do Google Drive e do Only Drive. Por quê? Você pode, se você vai usar um projeto do Make, que ele tem outros arquivos envolvidos, crie uma construção no Google Drive, de forma que a pessoa clicar no link no seu plano de aula, ela vai direto para essa parte e tenha tudo lá que for necessário para ela. Todos os arquivos estão lá. O aluno entra aqui na página, por exemplo, no VIP Premium, ele tem lá o Kit Maker agora, né? Tem o Kit Maker. É a pastinha com o plano de aula, com o exemplo pronto, aí tem outro arquivo que é referenciado no projeto, está ali na pastinha, está tudo em um lugar só. Porque até para mim mesmo, depois se eu quiser reaplicar isso com meus alunos, aqui crianças, que nós também temos aqui na escola física, eu encontro com facilidade. Essa noção de organização, ela é muito, muito importante. Certo? A Gabriela está com dúvida, Gabriela? De quem? Nas lacunas são lançadas flutuações. E isso, você pode fazer, se você quiser, você pode, aí, você pode fazer isso, ou na verdade, Gabriela? Pergunta do Gabriela importante. Reginaldo, quando eu coloco as pontuações, aí entra as rubricas, entendeu? Entra as rubricas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar aqui. Vou mostrar aqui com uma prática aqui rapidinho, ver se vocês, para a gente encerrar, ver se vocês conseguem observar. Supondo que eu definir essas rubricas, a gente até trabalhou no make, nessa semana, criando as rubricas com projetos meio que, segunda-feira a aula. Mas vejam bem, se eu vir aqui no class, professora, cadê ela? Então, Gabriela, se eu vir aqui no class, ó, quando eu crio a atividade X, aqui, ó, quando eu crio a atividade, eu tenho a parte aqui das rubricas aqui. Agora, por isso que é importante você aqui embaixo, se você vai conseguir ver aí, porque ele não deixa, né? Você conseguiu ver a setinha vermelha aí, gente? Consegue ver a setinha vermelha, a setinha famosa? Consegue ver? Não, né? Consegue? Pronto. Aí tem as rubricas aqui, ó. Você cria ela, e aqui você define nela os critérios também apagados, você define os critérios. O próprio class, que o Microsoft Teams, ele possibilita isso. Agora, você tem que saber que você vai corrigir, Gabriela. Por isso que eu mostrei aqui um exemplo, um exemplo aqui da SoftSkill, eu mostrei para vocês um exemplo de um critério. Entendeu? Qual foi a competência aí? Respeito à diversidade. Certo? Por que eu quero avaliar? Tá? Eu quero avaliar se essa pessoa, no item 3 aqui, eu quero avaliar se ela respeita as diferenças. Eu vou avaliar isso. Tinha, Gabriela? Porque eu avaliando o respeito às diferenças, eu estou melhorando a competência em cima. Consegue perceber, gente? Entendeu? Está claro agora? Essa folha aí é um exemplo de uma competência. No Google Crescent ou no Teams, critério. O critério é o cara aqui embaixo, um desses caras aqui, ou um, ou dois, ou três. Por exemplo, promover respeito. Respeito à diferença, por exemplo. E você descreve. Promover, respeito à diferença. E eu vou dizer se é um, se é ótimo, se é bom, se está melhorando, se não foi legal, e eu crio aquelas pontuações na escala. De forma prática, Gabriela, é isso. Entendeu? E você vai criar também, e você vai criar também, Gabriela, você vai criar também as competências para o projeto. A questão da organização, a questão da atividade que você pediu, se ele fez ou não, e aí você vai criando outros critérios. Entendeu? Aí vai criando, vai colocando lá. Tá? O Microsoft Teams e o Classroom, eles já terão a opção das rubricas. No final aqui da live, eu vou mudar a descrição e vou colocar também para quem chegou depois, o link tanto do guia quanto do, desse material das três competências também para vocês. e o link do plano de aula também no formato outro, tá bom? Aí depois você pode vir aqui na margem e assistir. Gente, quase tudo que falei, muito, né? Eu acho que é isso. Vai ter este presença aqui, só um segundo ponto aí. É isso. Acho que eu falei bastante, vou ter um sorteio agora, vou passar este presença, ainda da lista, vou sortear. Eu espero que vocês tenham gostado. foi um ano, apesar de tudo, de coração, maravilhoso, vários desafios, do Educador 4.0, do 5.0, também sou muito grato a todos vocês que estão aqui, quem está aqui desde abril, quem está chegando agora, quem vai assistir essa live depois, tem muita coisa na margem, entra no site da margem do queixo, tem cursos gratuitos lá, e tem o VIP Prêmio que você tem acesso a todos os cursos, as rubricas prontas, Maker Plays prontos para você se executar com seus alunos, mentorias individuais, individuais, você marca a mentoria comigo, tá? Para a gente montar a sua jornada de estudo. Gente, então, a professora Ana, ela está lá fabricando, ela falou comigo hoje na mentoria, não, vocês são muito acelerados, é muita coisa ao mesmo tempo acontecendo, gente, é. A gente está sempre inovando, vários cursos só atualizados aqui semanalmente, ou seja, você nunca fica desatualizado, meu querido, aqui na margem, nunca. Tem sempre atualização, novos vídeos, novas aulas, projetos, eita, que coisa. Está feito o convite para você ser de VIP Premium, tá? Quem quiser ser, vou colocar o link aqui, fique à vontade, vale muito a pena. VIP Premium, quem já é, já sabe da grandeza, já se projeta, na verdade, já é uma família, né? Já é uma família, tá? Então, acesse tudo, tenha acesso a todos os recursos, tudo o que você possa imaginar em um único lugar, aqui no VIP Premium. Eu vou agora liberar a frequência, vou preencher a frequência, vou segurar um pouquinho, e a gente vai sortear os nossos cursos. São dez cursos, tá? Dez cursos rápidos, mas bastante proveitosos, que vocês vão usar aí, com vocês. depois, essa live, vai ficar registrada, gravada, você pode dizer aos colegas que perderam que ele pode assistir, só que ele vai ter certificado em duas horas, e vai ter um link para ele fazer a prova, caso quem não fez, quem não assistiu ao vivo. Tá? Eu vou colocar o link da frequência para vocês agora. Link da frequência. Gente, não saiam não, porque aí eu vou fazer o sorteio com base na frequência. Tá? Estou vendo a frequência aí? Já? Vou colocar aqui mais uma vez. Lista de... Quem puder colocando também comigo aí, para todo mundo fazer a frequência, vai ter o sorteio. Feliz ano novo, amiga Marina. Show de bola, o Cé Dezio. Deixa eu colocar da frequência já, e aí daqui a pouco eu coloco o link de novo. Se não tem Facebook, deixa em branco. Não é obrigatório não a questão do Facebook aí, tá? 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 Vou esperar aqui um pouquinho para todo mundo preencher, tá bom, gente? Para a gente aqui preparar o sorteio, tá? O sorteio, ele vai ser no site da Mágico, quando você entra, tirando as informações completas, tem os cursos embaixo, aqui, ó. Kahoot, vou puxar para vocês. Kahoot, aí eu vou fazer diferente. Quem ganhar, vai escolher um desses cursos que está na página inicial da Mágico. Tira as formações completas, tá bom? Que são esses que tem aqui, assim, que tem esses pacotes, não está sendo sorteado. É o que tem aqui a partir do Kahoot, ó. Tá bom? Todo mundo que fizer a frequência vai participar, eu vou sortear agora. E aí você que ganhar, você vai escolher. A Mágico vai entrar em contato, você vai escolher. Se é Kahoot, se é PowerPoint, design, se é PowerPoint animação, se é Google Classroom, se é Google Meet, se é Planilha, se é Docs, se é Slade, se é Word, se é Sua, você que vai escolher. Tá? A Fátima está chegando agora com o VIP. Quem se tornou VIP hoje aí, a melhor escolha é que você vai mudar a sua vida completamente. Porque, gente, de coração, a equipe muito bacana, sempre fazendo o melhor, e os professores também do VIP Prêmio sempre colaborando ali, sempre contribuindo. É uma família. É maravilhoso. Vou passar para o Dr. Reginaldo, quando é que você vai tirar férias? Dia primeiro. Tá bom? Vou colocar ali na frente. Não sai, não, que eu vou colocar o solteio ainda. Vamos lá. Pode fazer o solteio. Tem gente, tem pouca... Ah, vamos lá. Tem pouca gente ainda. Tem 200 pessoas aqui na frequência e na live tem 400. Vamos chegar lá. Vou segurar mais um pouquinho. Tá? Tá? Link da frequência. Mais uma vez. Gente, preencha tudo bonitinho aí, né? Quem não tiver Instagram ou YouTube ou Facebook, não coloca não, tá? Não obrigado, não, essas perguntas aí. Tá bom? Vamos lá? Vamos para o solteio? Tá? Tem que ter a música dentro do Senna também, né? É, a live quando eu parar aqui vai ficar salvo no nosso canal. Vai ficar até em destaque. Tá? Ó, vou fazer o solteio. E aí, agora tá melhor. Vou abrir aqui o site do solteio. Ó, tá aqui. Aí, deixa eu falar pra vocês como é que vai funcionar esse solteio. Pra quem não conhece, não sabe, né? Quem tá chegando a primeira vez aqui na margem, o solteio é o seguinte. Pensa, o VIP Premium, você já está em curso. Eu vou... Cada pessoa... Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Tá aumentando. Ó, cada pessoa aqui, rapidinho. Ó, vou tirar e colocar aqui. Deixa eu aumentar aqui. Só pra manter a confidencialidade. Pronto. Bom, cada um de vocês, todos vocês lançaram a frequência. Todos vocês lançaram a frequência. Ela já está aqui. Tá? Aí, o que vai acontecer aqui, ó. Cada um tem um número, tá? Da frequência. E eu vou sortear aqui no aplicativo, aqui. Sorteio, Sorteador. O último número aqui, que eu vi aqui, é... Eita, 400. Vou botar 450. Então, de um... De um... De um... Vou apoiar aqui, ó. A 450. 1, 450. 1, 450. Vamos lá? Primeiro ganhador da noite. Da live aqui, de nossa... Nossa última live de final de ano. Vamos que vamos. Sorteando um... Presente um. 382. Deixa eu ver aqui o que é o 382. O 382. Gente, eu vou colocar pra cá, pra não sair. 382. Eu escondi ali, só pra ficar não saindo no live, ó. É a minha amiga. Tá com o nome aqui, Ana Costa. Se confirmar com ela. É a professora Ana Maria Barbosa. Tá? Parabéns, professora Ana Maria Barbosa. Tá? Já uma ganhadora. Professora Ana Maria Barbosa. É quem vai entrar em contato com a senhora. Ana Maria Barbosa da Costa. Tá bom? Show de bola. Vamos para o próximo. Um já foi. Cadê o sorteador? Próximo sorteador. Tentar de novo. 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 Vamos lá? 173. 173. Vamos ver quem é o 173. 173 é o... Deixa eu ver aqui quem é. Ele é extrovertido. É o Fábio Martins. Fábio Martins Bianco. Parabéns, 173, meu amigo Fábio Martins Bianco. Tá bom? Deixa eu ver. Próximo. Vamos lá. Tá terminando. Feliz ano novo a todo mundo. Propósito do sorteio de mais um curso. 117. Eita, foi quase, né? Olha, pessoal. Aí tem até torcida por Fábio, viu? Misericórdia. É, Fábio? Tá famosa, hein? É 117. Foi próxima ali do outro. 117 é a minha amiga aqui. Deixa eu ver aqui. É Liane Aparecida Pinto. É Liane Aparecida Pinto. Parabéns, minha amiga. Parabéns também. É Liane Aparecida Pinto. Vamos para a próxima. Já foram três, tá? Vamos perder aí. Próximo sorteio. 2, 9, 4. Vamos agora no quarto. No quarto. Deixa eu colocar aqui. Cadê no quarto? Vai lá. 2, 9, 4. 2, 9, 4. Fica mais rápido. 2, 9, 4. É a minha amiga. Deixa eu ver aqui. Minha amiga, Betânia. Graziele Cecílio. Parabéns, professora. Betânia Graziele Cecílio de Paulo. Próximo. Próximo. Já foi quatro. 4, 4, 9. Tem alguém aqui? 4, 4, 9. 4, 4, 9. É a professora Renata Ribeiro da Silva. Professora de português. Parabéns, professora Renata Ribeiro da Silva. Parabéns. Vamos para o próximo. Já foi cinco. 316. 316. Que é a Vera Eunice Lopes. Professora de artes. Eita, vai desenhar aí, ó. Desenha os cursos aí, minha amiga. Parabéns, professora de artes. Campo próximo. Já foi cinco. Foi cinco, né, gente? Pô. Número 10. Eita, foi embaixo esse número. Opa, número 10. Tereza. A Tereza Leninha é VIP Prêmio, né? Eu acho que ela é VIP Prêmio, Tereza Leninha. Bom, deixa eu ver aqui. Próximo. Foi a Tereza Leninha Andrade, que eu acho que é prêmio. Número 34. Célia Aparecida Trindade, Ensino Fundamental 2, o povo de matemática. Célia, matemática. Você pode escolher lá o curso de matemática, tá? Que tem lá nas nossas aulas gravadas, tá bom? Aí já te ajuda aí direto na sua disciplina, minha amiga, tá bom? Show de bola. Seis cursos já, tá? Então, para o sete. 289. 289. Professora Márcia Campos. Márcia Campos do Santos Carvalho. Ensino infantil, professora de português. Enquanto isso, eu estava aqui fazendo propaganda do iPhone pelo Google, né? Ninguém me deu nada para isso, mas tudo bem. Vamos embora. 48, tá? 403. A minha amiga... Não, aí eu acho que é a Rosane, da Conceição Pereira, tá? Ensino Profissionalizante. Tá bom? 9. Ó, tá chegando o último. 174. 174. Cadê? Que é a Débora Fortes. Débora Fortes. Ribota. Ribota. Professora particular. Parabéns, Débora. Já está aqui marcado. E o último. Vamos para o último. Já passou até de 10, né? 1, 3, 7. Que é o meu amigo Silvio Alex Pinto Bernardo. Professor de Física. Parabéns, olha. Pouco de Física aí ganhando. Eita, coisa boa. Pouco de Física. Gente, eu acho que faltou aqui só a nossa... A nossa... Cadê aqui? Música. Cadê, gente? Ó, faltou só a musiquinha. Dá para ouvir aí, gente? A musiquinha? Não, é a propaganda da Disney. A musiquinha. Parabéns aos campeões. Parabéns a todos vocês. Muito obrigado. E esse ano vai ser muito bem melhor que vai vir aí, com fé em Deus. E que todos vocês tenham grandes, grandes aí, sucesso, grandes vitórias na vida de vocês. E que a margem, que a margem vai estar sempre perto de vocês, quando vocês precisarem. E até quando precisar também, a gente vai enjoar um pouquinho. Certo? Tá bom? A lista de presença estava... Quem chegou depois, gente? A lista de presença estava aí. Estava aí no chat, né? Aí quem chegou depois aí se perdeu, de fato. Mas foi enviado. Certo? Então, parabéns a todos que participaram. Quem não colocou a lista de frequência, vou colocar mais uma vez. Para a questão do certificado, fica ligado. Fica ligado. Tá? Aí ela vai ser travada daqui a um minuto, a frequência. E aí depois ela é substituída. Gente, é isso. Tá? Vamos que vamos. A vida segue. Tá? Muito obrigado por tudo. E até o próximo encontro. Pessoal, VIP Premium. Estamos juntos. Sempre, de coração, aqui, ó. Um grande abraço. Que Deus acompanhe também nossos passos. Todo mundo aqui que está aqui. E de todas as pessoas que precisam muito mais também. Certificado vai ser recebido pelo e-mail. Fica atento. Fica atento ao spam. Tá? Quem já tem certificado na margem. Tem a central de certificados, né? Ou até vou colocar aqui o link de certificados, ó. Na margem. Você vai colocar a sua frequência. E a senha padrão. É sou magi.23. Vai tudo no e-mail bonitinho. Gente, feliz ano novo. Tá? Até mais. Muito, muito, muito obrigado. Por tudo. De coração. Tá bom? Um abraço. E até a próxima. Amanhã. Ou 2021. Tchau. 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 Obrigado.